1.000 inscritos alcançados. Obrigado a todos vocês. Eu consegui alcançá-lo. Da próxima vez, farei o meu melhor com a meta de 5.000 pessoas. Obrigada. Como um vídeo de agradecimento, tirei uma foto da queima de fogos. Esta é uma foto tirada de uma grande distância. Por favor, perdoe o vento e a trepidação da câmera. Este é um vídeo do Festival de Fogos de Artifício de Yodogawa. O evento mais famoso em Osaka, Japão. Fiz o upload na esperança que o maior número de pessoas possível do mundo inteiro vai vê-lo porque é tudo novo trabalho. Vamos começar. Fiz o vídeo do Fogos de Artifício de Artifício de Artifício de Artifício. Fiz o vídeo do Fogos de Artifício de Artifício. Fiz o vídeo do Fogos de Artifício de Artifício de Artifício. Fiz o vídeo do Fogos de Artifício de Artifício. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Lately I've been high Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony Left me with the pieces of forever that you broke But since you left me alone Lately I've been high Lately I've been high Lately I've been high I will not know what nobody knows I will not go when nobody goes I lost my way But I found my fighter's destiny I don't wanna look back now Cause I know that I don't need you I won't let you take me down Cause lately I've been high I've been high Lately I've been high 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 Lately I've been high Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony? All of the noise turned into choirs of harmony Lately I've been high Lately I've been high Lately I've been high Lately I've been high I will not know what nobody knows I will not go where nobody goes I will not go where nobody goes I lost my way But I found my fighter's destiny I won't let you take me down Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau